Alimento Diário Série Deus Nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do Vol. 4 A Perseverança da Esperança Autor Pedro Dong Título da Semana 3 A Perseverança da Esperança Domingo, ler com oração Hebreus capítulo 10 versículos 35 e 36 Não abandoneis portanto a vossa confiança Ela tem grande galardão Com efeito, tendes necessidade de perseverança Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa A perseverança da esperança é para os vencedores Aqueles que desejam crescer em vida até se tornar herdeiros de Deus Receberão o galardão de reinar com Cristo em Seu Reino Para alcançar esse objetivo, precisamos viver pela fé Tomando posse das coisas espirituais e das riquezas Além da fé, para amadurecer na vida divina, há necessidade do labor de amor Precisamos pregar o Evangelho e apacentar as pessoas com o amor de Deus Isso causará sofrimentos e aborrecimentos Mas mesmo que nos afadiguemos, o Senhor nos suprirá com o combustível A perseverança da esperança para prosseguirmos diante desses encargos A genuína vida da Igreja ainda não está presente em todas as partes da Terra Graças ao Senhor, temos o grande privilégio de viver a realidade do Reino dos Céus Hoje na Igreja Vamos aproveitar essa oportunidade para amadurecer Laborando em amor, cuidando das pessoas E apresentando-lhes o Evangelho do Reino Para que sejam inseridas no viver da Igreja Os comportores, por exemplo, incansavelmente saem às ruas Para suprir as pessoas de vida E não têm horário para afinar o trabalho ou descansar Eles estão lutando para tirar as pessoas do império das trevas E livrá-las das garras do inimigo Por meio da oração e da palavra revelada nos livros Eles reconectam as pessoas com Deus Levando-as a obter paz mediante o encabeçamento de Cristo Esperamos que mais irmãos se levantem para participar desse encargo Engajando-se no exército de jovens santos para a batalha final O contexto mundial nos ajuda a perceber que vivemos os momentos finais desta era As coisas estão acontecendo de forma acelerada E provavelmente dentro de alguns anos O grande acordo de paz no Oriente Médio será assinado Dando início à última semana profética de Daniel Quando isso acontecer Teremos pouco tempo Apenas três anos e meio Para nos preparar para o arrebatamento Diante disso, nosso intuito é preparar a Igreja E alertar as pessoas para que não vivam desapercebidas Deixemos de ser infantis, egocêntricos, queixosos e murmuradores E sejamos sóbrios e vigilantes Vamos remir o tempo Reconectando-nos com Deus no espírito e na alma Convidando Cristo a morar em nosso coração Entretanto, nosso coração não deve ser como um hotel Onde não se pode entrar na cozinha, na dispensa e em outros recintos Cristo deve ter livre acesso a todos os cômodos de nosso coração Ele é nosso Senhor, o dono de nosso coração Ele deve ter liberdade para mandar em nossa mente Em nossos pensamentos, em nossa emoção No que gostamos ou não E deve governar nossa vontade Para que façamos a vontade do Pai Assim, sendo governados pelo Senhor Deus contará com um grupo de vencedores Para encerrar a presente era Estamos no meio de uma batalha muito feroz Mas estamos seguros nas mãos do Senhor Pois estamos crescendo em vida E atendendo às suas necessidades Nosso anelo é que as pessoas tenham acesso ao Evangelho do Reino Por meio da palavra profética que pregamos Para que a fé seja gerada em seus corações Por crer em Jesus O Senhor nos deu a fé Que nos concede acesso às coisas invisíveis Às riquezas imateriais de Deus Sua vida e natureza Ao usar o Espírito Invocando o nome do Senhor Convidamos Deus a habitar em nosso coração e governá-lo O Senhor está trabalhando em nosso interior A fim de lhe concedermos a permissão De governar nossa mente, emoção e vontade Expulsando toda rebeldia, desobediência e murmuração Assim seremos conduzidos à maturidade Tornando-nos filhos herdeiros de Deus Os que lutam por seus interesses Estamos sendo preparados para fazer parte do filho varão Para naquele dia lutar em companhia do Senhor A batalha final Portanto, tomemos hoje o caminho de restrição De perseverança, de tribulação De aprovação e de esperança Para que sejamos úteis nas mãos do Senhor Assim seremos conduzidos Como um só homem A cumprir a vontade de Deus E na manifestação de seu reino Reinaremos com o Senhor E seremos introduzidos na glória do Pai Pergunta de hoje Como podemos levar o testemunho genuíno Do viver da igreja a outros lugares? Jesus é o Senhor